Fala galera, Marte da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então tropa, olha só, hoje nós vamos começar o nosso ridezinho aqui galera. Uma basezinha perto da sala de cartão né tropa, como eu sempre falo pra vocês. A primeira base perto da sala de cartão. Eu acredito que essa base ainda esteja de madeira, quer dizer, de pedra né galera. Quer dizer, de pedra já tá obviamente, mas vamos ver se tá de pedra por dentro também né tropa. Já buguei a mira ali galera, aparentemente a porta de dentro tá sem cadeado tá. Então vamos dar um ridezinho nela também. Abam! É, tá sem cadeado mesmo. Ixi, tá de ferro. Pô, mas aqui tá de pedra, por que aqui tá de pedra? Deixa eu olhar em volta da base inteira aqui tropa. Ah, a base inteira, aqui é o gabinete ó. Bom, a base inteira tá de ferro galera, só aquela parede tá de pedra. Já sei o que que é tropa, a preguiça. A preguiça do Platinal, sabe o que aconteceu aqui galera? Pra ele upar, ele só upou a parte de cima ó. Pra ele upar essa parte de baixo, ele tem que tirar uma foja do lugar. É upar e depois colocar a foja de novo do lugar. Eu tenho certeza que esse Platinal ficou com preguiça de tirar a foja do lugar e deixou a base de madeira. De pedra, aquela parede de pedra. Se eu quebrar aquela parede, provavelmente eu vou dar no meio da base tropa. Certeza que eu vou dar no meio da base. Deixa eu ver se consigo bugar a parede aqui. É galera, é isso mesmo. O cara ficou com preguiça ó. Você pode ver que a parede de cima tá upada ó. A meia parede. Então eu vou quebrar aqui só pra vocês verem tropa. Certeza que isso aqui eu vou dar no miolo da base. Atchim! Já ficou com preguiça hoje. Ah bambu, que dá que explode Platinowski. Esperando fabricar as bombas aqui né galera. Deixa a bomba travada né tropa pra poder não ter perigo tá. De você perder suas bombas, beleza. Tem dois Platinowski só no report. E a fort tá ligada ó. É a base inteirinha, vocês podem ver por dentro ali ó. A base inteira tá de ferro, até a fundação tá de ferro ó. Não tinha porque ele deixar essa parede de pedra. Então é porque ele ficou com preguiça de tirar a forja do lugar né. Pra poder upar a parede. Ou ele upou a de cima e pensou que tinha já upada debaixo. Ele esqueceu né, que era meia parede. Duas meias paredes né, ele pensou que era uma parede inteira. Ah bambu. Beleza, olha lá ó. No meio da base ó, falei pra vocês ó. Olha, tá bastante ferro aqui nas forjas ó. Opa, bastante sulfúr já queimado e pra queimar ainda. 2, 4, você vai dar 6k de sulfúr. Essa aqui ó, tem mais ferro, steel, beleza. Steel é que eu preciso mais. Ferro não preciso muito mais não. Já vou upar a base já, aconchegar na base. Beleza, olha lá. Dando no meio da base. Um gabinete que não vou conseguir pegar não galera. Só se eu quebrar a parede de ferro aqui né. Aí galera, o que eu tô falando pra vocês ó. Como tinha a forja tampando a meia parede. O que aconteceu galera? Ele ficou com... Não é que ele ficou com preguiça. Às vezes ele nem viu também né. Porque ele upou a parede de cima. E a meia parede de baixo, as forjas estavam tampando né. Então provavelmente ele pode ter upado em cima. Pensou que era a parede inteira. E aí ele pensou que tinha upado tudo né. E na verdade as forjas estavam tampando e não viu. E upou só a meia parede de cima né. A de baixo ficou sem upar. Aí eu quebrei essa meia parede e acabei pegando todo o loot da base dele. Não vou pegar o gabinete obviamente. Só se eu tivesse tendo em ter né. E mesmo assim eu acho que eu não ia pegar não galera. Se eu já peguei o loot tudo. Não tem porque eu querer pegar o gabinete também né. Beleza. Nossa e tem bastante loot ele. Apesar de estar no início do servidor galera. O servidor começou agora né. Nossa tem mais loot aqui. Ó já vou dar pra fazer o carro. Será que tem mais de steel? Não tem 32 só. Se tivesse um pouquinho mais de steel galera. Eu já ia fazer meu carro agora mesmo. Uma bomba óleo beleza. Bom galera eu vou ter que começar a jogar a loot fora aqui. Esse helicóptero também não vou levar né. Nesse mapa aqui não precisa de fazer helicóptero tá tropa. Só no outro mapa. Nossa senhora tá cheio de uma arma na mochila dos Pachinovski. Podia ter visto isso né. Se tivesse visto. Vai ainda mais ainda. Já pensou galera. Se os caras logam bem na hora. E me pegam aqui farmando. Pegando o loot da base deles. Já vai acordar na praia né tropa. Barulhinho da água insano. Beleza. Já tomando machadada na testa. Quebrar a cama deles aqui. Não vai nem nascer na base mais. Eu quero ver a notificação deles galera. Não é que eles entrar no servidor aqui. Escutar o barulhinho da água. Que eles ficam pensando. Mas como assim o cara quebrou uma parede. Uma parede e dois. E já quebrou a forja. Como assim. Como é que o cara deu no meio da base. Com uma parede e dois. Que o cara quebrou. Uma parede de pedra. Na verdade uma porta. Uma parede. E uma forja né. Que eu quebrei. Eu usei bombas. Só pra uma porta. Foi três bombas. E mais dez. Pra quebrar a parede né tropa. A minha parede de pedra aqui. Beleza ó. O lootzinho que eu consegui foi isso aí tropa. Loot. Um raidzinho muito fácil. Tem 173 de pólvora queimando. Peguei esse mundaréu de peças aqui. Chegando na base. Já vou fazer o nosso carro agora né galera. Ah tem um SMG aqui ó. O que que tem nela. A Emira. Vou tirar essas doze de um cano daqui. Vou triturar tudo essas doze aqui galera. É bom você pegar pra poder triturar viu. Ela dá bastante steel. E aí galera. Como eu sempre falo pra vocês ó. Não aprende SMG galera. A SMG não é arma de se aprender pelo amor de Deus. Não aprende SMG Platinowski. Se na primeira hora que você entrar no servidor. Você vai precisar de um SMG claro. Mas você não precisa aprender. Quando você é. Passa a partir do segundo dia. Qualquer caixa que você quebrar na rua. Qualquer lugar. Sala de cartão que você for fazer. Você vai achar no mínimo umas duas ou três SMG. E você vai ter que começar a triturar SMG. Ou você vai ter que fazer uma base gigantesca. Pra guardar. Tanto SMG que você vai conseguir. Então usa suas peças. Pra avançar a sua bancada. Usa suas peças. Pra estudar a bomba óleo. Usa suas peças. Pra estudar a mira Red Dot. Tá bom. Não usa suas peças. Pra poder ficar. É. Aprendendo. Fórmula de SMG galera. Pelo amor de Deus. E não aprende SMG. E também não aprende Uzi galera. São duas armas que você não precisa aprender. Tá bom. Se você achar uma Famas. Beleza. Aprende. É. Uma semi-automática. Aprende também. A semi-automática. Também é uma arma muito boa. A semi-automática. Sem falar que você não precisa de corpo. Tá. Pra você construir ela. Eu já cheguei aqui no aeroporto. Agora galera. Já tô com o meu carro aqui na mochila. Tá bom. Já tá feito. Só que eu não coloquei ele no chão ainda. Até porque eu tenho pouco combustível. Né tropa. Eu meio que arrisquei né galera. Vocês podem ver que eu vim sem arma. Eu vim só com o cartão mesmo. O cartão verde e azul. É. Na verdade eu vim só com o cartão verde galera. Eu comprei o cartão verde na. Comprei não. Peguei no. Na Gás Estédio. E aí eu comprei. Eu peguei o cartão. É. Peguei o cartão na Gás Estédio. Fiz o cartão ali na. Abandonete. Lá de cima. Perto da base e vim pra cá. Aí ó. Forja grande. Aquela base pequenininha galera. Ou é forja grande. Outra coisa que você não usa tá. Pra você aprender uma forja grande. É. 900 peças galera. Pra você comprar uma forja grande na 3Zone. É 1500 peças. Se você não achar na. Na sala de cartão. Então galera. Uma base pequenininha daquela sola. Que eu passei pra vocês o tutorial. É mais uma coisa. Você vai economizar 900 peças. Ou. É. 900 mais 1500 galera. No caso. Se você tiver que comprar né. Se você não achar em sala de cartão. Então você já economiza 900 peças troca. Pra você construir. Pra você pegar a forma né. Aí de uma forja grande. E aquela base pequenininha. Você não precisa da forja grande. Somente forja pequena. E é uma base. Muito top troca. Você não precisa de uma base maior do que aquilo. Tá bom. Até porque é um servidor fúria né galera. Servidor fúria ainda. É meio complicado. Porque é muito luxo né galera. Isso é muito farm. É. Em minério né. Mas você vai jogar um servidor padrão galera. Um servidor oficial aí. Você vai jogar um fúria. Um fúria não. Um servidor civ. É. Vai jogar aí um guardião. Ou sei lá. Um captura. Você não precisa de uma base maior do que aquilo. Se você tá jogando solo ou duo. Mas. Você não pode deixar a sua base de madeira e de ferro. Tá. Ou de pedra. Você tem que deixar a sua base de steel. E procurar. Muito bem procurado. A sua forja lá de titânio. Tá galera. E assim que você achar. Upa. O miolo dela inteiro. Upa o máximo que você puder. Pra titânio. Tá galera. Pra quem joga em clan galera. Se for um clan focado. Um clan focado. Que todo mundo farma. Todo mundo ajuda. Não é difícil. Se você raidar uma parede de titânio galera. É 50 C4. Ué. Mas se você tiver em clan. E que todo mundo farma. Todo mundo ajuda. É muito fácil galera. Não é difícil. É ruim né. É forte. O problema é você saber. Que você tem que gastar 50 C4. Em uma parede né. Mas como eu tô falando pra você galera. Se tiver num clan focado. Compensa sim você raidar. Tá bom. Compensa você raidar uma base de titânio. Sim. Se você souber que tem luxo né. Beleza. Vamos fazer o cartãozinho. Que eu achei que não ia ter luxo ali. Porque eu vi um patinhão saindo aqui agora a pouco. Mas acho que tinha. O luxo não tinha aparecido em mim galera. Eu acho que ele veio só olhar né. Ou ele veio olhar. Tinha o luxo e voltou pra buscar o cartão. Mas veio num troço né. Eu ainda fiquei escondido. Achando que o plástico tinha. Tinha arma. E eu vejo um cara na rua galera. Eu me escondo. Porque eu sei que é hack. A maioria desse servidor aqui é hack tropa. Tem clãs e clãs aqui. É muitos clãs galera. Muita gente de clã. Cheia de hack. Tá lotado. Lotado. Servidor fúria tá muito complicado tropa. Muito complicado mesmo. Ó. Achei a. Esse cara dobrava de. De. De steel. Se eu tivesse feito aquela base de. Aquela base de. Bunker né tropa. De três. Olha ó. Uma use ó. Não vou aprender galera. Use eu não aprendo de jeito nenhum. Beleza galera. Cheguei aqui já na. Do reserve de novo. Ninguém no report. Beleza. E a do é complicado. Como eu sempre falo pra vocês. Quando você tá aqui no miolo da bio. Só no report não tem ninguém. Quando você tá saindo. Já tá cheio de gente no report. Ainda dá tempo nem de você sair. Ó. O busto tá bugado. Beleza. Ó. Eu já comprei na trade zone lá o. O pau branco. É um explosivo. Tá galera. Tá muita gente perguntando também. Alva e o Oxide Survival. Alva não trouxe mais vídeo. Eu vou trazer pra vocês tá galera. É. Essa semana agora galera. Tem muitas propagandas. Tem que fazer aí do. Eu vou postar uns vídeos pra vocês. De umas propagandas que eu tô fazendo tá galera. É. Na parte da manhã tá. Na parte da tarde. Vai ter os vídeos normais de leste. Beleza. É. Tem uma parceria também galera. Que eu tô fazendo com. Uma empresa aí galera. De VPN. Tá bom. Então em breve eu vou trazer mais informações pra vocês aí. Nas partes da manhã dos vídeos. Beleza. Ó. Doze. Dois canos. Silenciador. Bom. Pelo menos o silenciador veio dessa vez né. Tropa. Ó. Outra SMG. Ó. Como eu falo pra vocês aí. E o que eu vou fazer com a SMG? Vou triturar. Munição de tanque de guerra também. Até agora eu não vi esse tanque de guerra no jogo ainda. Só vi no vídeo. Eu vou fazer com a SMG. Eu vou fazer com a SMG.